A Dona Leila reclamou da soberba do Flamengo, mas reclamando da soberba do Flamengo, ela foi petulante. Ela foi petulante. Petulante por quê? Eu vou explicar pra vocês. Nas redes, nas mídias sociais, o Flamengo tem 50 milhões de seguidores, juntando tudo. Instagram, Kawaii... Facebook, essas coisas. Tudo que você possa imaginar. Outra coisa, o Flamengo... E daí? Você tá comparando os 50 milhões com o quê? Tô comparando os 50 milhões com os 5 milhões que o Palmeiras tem. Os 5 milhões que o Palmeiras tem. Beleza. Tá sabendo legal. 5 milhões que o Palmeiras tem. E outra coisa, o nosso querido Palmeiras, ele é a quarta torcida do Brasil, gente. O Flamengo é a primeira. É a metade do país torce pro Corinthians e pro Flamengo. Meu Deus. Então, ô Dona Leila, a senhora tem que ficar na sua pequenez. O Palmeiras é pequeno, perto do Flamengo e perto do Corinthians. Esse cara é meio louco. É isso que o senhor tem que entender. Não é que o Flamengo é o rei da cocada preta. Ele é o rei da cocada preta. E a senhora não é rei de nada. A senhora tá dirigindo... Rainha. Rainha. É, ô Rainha, né? Desculpa, Dona Leila. É que não tem expressividade nenhuma em termos nacionais. É expressividade nenhuma em termos nacionais. Note que ele falou que o Palmeiras não tem expressão nenhuma nacionalmente. Bom, vamos lá. Pra ser bem claro, o Palmeiras tem 11 títulos brasileiros e o seu time tem 7. O Palmeiras tem 4 Copas do Brasil. Seu time tem 3. E não preciso nem dizer quem é o maior campeão do torneio Rio-São Paulo, né? E na Libertadores, não dá nem graça. São 3 taças do Palmeiras contra 1 do Anão Continental. Como está baixando o nível de parte da nossa imprensa. Além das besteiras que acabamos de ouvir, olha o que o Arnaldo falou neste outro vídeo. Você vai se espantar. Analisando o Palmeiras do Abel, o recado do Abel. A pior coisa pro Palmeiras é ser. Ser chamado de melhor time do Brasil. Ter jogador convocado pra seleção. Achar que tem craque. O Palmeiras não tem craque. Nenhum. Isso não é um demérito. Isso é uma constatação. O Palmeiras não tem nenhum craque no futebol. Nenhum jogador que vai pegar e vai desequilibrar um jogo pra... Não tem. Não tem. Que coisa absurda. O Palmeiras não tem o melhor elenco do país. Mas de longe não tem. O Palmeiras, quando você convoca um jogador pro Palmeiras, você sinaliza. Você é jogador de seleção. O Palmeiras não tem nenhum jogador de seleção. Nem o goleiro. Meu Deus. Que às vezes a gente insiste. Ah não, é melhor que o Ederson e que o Alisson. Não é. Não é. Então a melhor coisa pro Palmeiras é cair na real. Que? É cair na real. É o que o seu técnico fala. Quando for o Zé Rafael dar um rolinho, como a Cine falou, tá tudo errado. O Palmeiras é um time que só joga no limite. E sempre foi assim na Era Bel. Nos melhores, nos piores momentos. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O Palmeiras não tem craque. Ponto. Não é um demérito. Os jogadores do Palmeiras precisam saber isso. Rony não é craque. Rafael Veiga não é craque. Dudu não é craque. Gustavo Gomes não é craque. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Zé Rafael não é craque. São todos bons jogadores. É diferente você ter o Hulk, o Gabigol, o Pedro, o Renato Augusto. Vai vendo. Tá brincando comigo? Esse cara é meio louco. Eu venho falando há algum tempo. E que pra mim ficaram escancaradas hoje mais uma vez. A primeira. Esse elenco do São Paulo é muito inferior ao do ano passado. É o pior elenco na Era dos Pontos Corridos do São Paulo. Melhor que o Palmeiras, mas o comando do Palmeiras é muito melhor a compensa. O elenco do Corinthians... E até o elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras. E até o elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras. Quer continuar rindo das besteiras de parte da nossa imprensa? Clica nesse vídeo que tá aparecendo sugerido aí na tela. E divirta-se. Tamo junto. Te espero no próximo vídeo. E avante palestra.